A Estrela Por enquanto é tudo que eu tenho pra te dar E aquela capela lá no fundo da rua Juro por Deus contigo um dia eu vou casar Vou casar, vou casar Está a ver aquela lua Pedi para Deus para iluminar teu rosto bonito Minha rainha na areia e no asfalto Dona de todas as flores do meu jardim Ai, por enquanto só me resta a luta Por enquanto só me resta a sonha Com aquela casa com quintal e um lindo jardim Para as crianças lá brincar, lá brincar Por enquanto só me resta a trabalhar Por enquanto só me resta a sonha Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia ao cair da madrugada Não tenho prata nem ouro Mas tenho amor verdadeiro E para ser sincero Eis o meu maior tesouro Contigo perdi o medo E sigo te amando E sigo te amando Te embalo nessa dança Numa canção de esperança Ai, por enquanto só me resta a sonha Ai, por enquanto só me resta a luta Por enquanto só me resta a sonha Por enquanto só me resta a sonha Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia ao cair da madrugada Vou fazer-te uma princesa Vou fazer-te uma princesa A dona da realeza Pra morar na minha vida E viver juntinhos Vou fazer-te uma princesa A dona da realeza Pra morar na minha vida E viver juntinhos Mas por enquanto só me resta a lutar Mas por enquanto só me resta a sonhar Com aquela casa com quintal E um lindo jardim Para as crianças lá brincar Lá brincar Mas por enquanto só me resta a trabalhar Mas por enquanto só me resta a sonhar Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia Ao cair da madrugada Ao cair da madrugada Vou fazer-te uma princesa Ai, minha princesa Ai, minha princesa Ai, amor da minha vida Ai, minha mulher Vou fazer-te minha princesa Minha princesa Ai, 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 minha princesa Obrigado.